A começar pelas árvores, depois as flores e os passeios junto ao lago. O verde que habita a cidade, que é habitada pelas pessoas, era o que mais importava ao arquiteto. Essa ligação campo-cidade ou natureza-vida urbana é fundamental para o desenvolvimento das pessoas. Estou a falar, portanto, do desenvolvimento das pessoas, estou a falar das crianças. Sempre lembrados, tantas vezes vividos, os jardins da Fundação Globenquia em Lisboa são exemplo vivo da obra de Ribeiro Teles. Arquiteto paisagista, arquiteto da paisagem. E isso é, de facto, um legado absolutamente enorme, polifacetado. Em muitos aspectos, um pioneiro até, daquilo que se passa hoje na área da paisagem, particularmente com estas medidas que vêm agora a propósito do Estado de Paris e dos temas da sustentabilidade. O arquiteto, a quem Eduardo Lourenço chama de jardineiro de Deus, recebeu as mais altas figuras do Estado na devida homenagem em dia de luto nacional. Tenho a paixão do ambiente e a paixão das novas cidades e do novo urbanismo. Tenho a paixão da monarquia democrática, mas a paixão do serviço também na criação da República Democrática. A única vez que não votei no meu partido foi quando ele foi candidato à Câmara de Lisboa e contribuiu para a sua eleição para vereador da Câmara. E é uma grande perda para todos nós, para o país. Condecorado por três presidentes da República Portuguesa, é também com o nome pessoal que vários prémios de arquitetura paisagista em Portugal existem. Tem agora olhar futuro para o jardim da Praça de Espanha. A melhor homenagem que poderemos fazer é imortalizá-lo na toponímia da cidade através de um jardim. Gonçalo Ribeiro Teles, de uma vida com 98 anos, desce a consciência ecológica e humanista. Não faço um jardim para ter umas palmeiras, para ter umas flores, para ter isto. Não faço um jardim para ser o jardim do homem na sua amplitude de homem. Mestre do desenho a verde, senhor da palavra certa. O que deixa o mestre da paisagem? Fica registado. Fica registrada. Fica registrada.